Aqui no Fórum da RNP estamos discutindo um projeto que já vem sendo tocado há algum tempo que agora começa a maturar, que é a oferta de serviços de computação em nuvem para a comunidade que a RNP já atende. Fala um pouquinho, como é que é essa jornada? A RNP é originalmente um provedor de infraestrutura para essa comunidade de ensino brasileira. Por que essa mudança? Por que a aposta num projeto de nuvem? E o que ele constitui, ou seja, o que vocês querem fazer com isso? Ok. Bom, como provedor de infraestrutura, a gente se viu ao longo do tempo demandado para oferecer serviços de camada superior, ou seja, não só infraestrutura. A gente já vem trabalhando, já tem mais de oito anos, com grupos de trabalho que desenvolvem aplicações e plataformas de tecnologia de informação e comunicação para a nossa comunidade. Nós estamos falando de serviços de web conferência, serviços de envio de grande quantidade de dados. A nossa própria federação de autenticação unificada. Quer dizer, a gente vem investindo na adoção, implantação e oferta de serviços de valor adicionado sobre essa infraestrutura, entendendo que ela agrega valor e ela promove a colaboração e a cooperação no âmbito das instituições acadêmicas. Como resultado e consequência desse mesmo processo, os gestores de TI, os pesquisadores, começaram a olhar para a gente com a possibilidade de agregar ainda mais valor através do uso das tecnologias de serviços em nuvem. Então, nós fomos buscar uma solução para isso. Isso não é uma característica exclusiva da RNP. As outras redes acadêmicas mais avançadas do mundo já oferecem serviços em nuvem. Desenvolveram a primeira geração que a gente observou com todo o cuidado e acompanhou com cautela para ver como isso aconteceria. E agora eles estão entrando na segunda etapa e nós nos beneficiamos um pouco desse conhecimento. Então, agora nós estamos nos preparando, de fato, para oferecer. Entender primeiro o nosso papel. Nós somos o broker. Nós promovemos a oferta dos diversos tipos de serviços dentro da nossa própria comunidade. Existem instituições que já desenvolveram plataformas, instituições que têm infraestrutura que podem colocar à disposição de outras instituições. E aí a gente desenvolveu uma arquitetura híbrida de nuvem. Mas, principalmente, trazer o que o mercado tem para oferecer, que representa uma redução significativa de esforço e de custo para os nossos gestores de TI na adoção dos serviços de nuvem. Então, chegamos agora num momento em que estamos fechando as parcerias com Microsoft, com Google e estamos conversando com a AWS na camada de Software as a Service, mas estamos nos preparando agora, vamos lançar em setembro, o edital para que essas empresas e outras do mercado ofereçam um catálogo de serviços de infraestrutura as a Service. De forma que o usuário nosso, gestor de TI ou pesquisador, possa, através do nosso Marketplace, fazer as escolhas e entregar e contratar os serviços que a gente tiver no catálogo. Foi um aprendizado aí, você mesmo disse, uma jornada e tal. A RNP já trabalha com um prazo de mercado efetivo, de ofertas comerciais. Eu entendi que vocês estão tocando pilotos neste momento, ainda sem venda, mas que essa é a próxima etapa. Vocês já têm uma marca, já têm uma previsão? A gente, como você disse, a gente está aprendendo a lidar com um modelo de oferta de serviços pagos, porque até aqui, todo o funcionamento da RNP foi baseado em um modelo de fomento, onde a política pública do Ministério da Ciência e Tecnologia, do Ministério da Educação, sempre financiou o acesso das nossas instituições aos serviços de conectividade da RNP. Quando a gente fala em TI, a diversidade é enorme e a complexidade também. Isso também nos afeta, porque nós precisamos entender, aprender e formular o catálogo de serviços adequado para as nossas instituições. Isso leva tempo, requer conhecimento. Trouxemos profissionais para nossas equipes que entendem desse negócio, para que a gente pudesse, então, começar a fazer essa oferta. E uma barreira que surgiu naturalmente foi essa questão do comercial, do faturamento. A gente nunca teve esse tipo de processo dentro da RNP. E nós desenvolvemos isso, estamos em fase final, e a nossa expectativa é que, a partir do início do ano que vem, primeiro trimestre, final do primeiro trimestre, a gente já esteja em condições de fazer todo o processo de aquisição, faturamento, cobrança, pelos serviços de nuvem que forem contratados dentro dessa modalidade. Não excluímos, obviamente, a modalidade de oferta do serviço através do fomento, mas agregamos a isso essa outra modalidade de venda do serviço.